Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia Em nós, no mundo inteiro Jesus, ó Sol divino Deixamos nossos leitos Cantando este hino Da noite e na quietude Do sono levantamos Mostrando as nossas chagas Remédios suplicamos Ó quanto mal fizemos Por Lúcifer levados Que a glória da manhã Apague estes pecados E assim o vosso povo Por vós iluminado Jamais venha tombar Nos laços do malvado A glória seja ao Pai Ao Filho seu também Ao Espírito igualmente Agora e sempre, amém Cristo em nossos corações Infundi a caridade Nossos olhos choram em lágrimas De ternura e piedade Para vós, Jesus piedoso Nossa ardente prece Perdoai-nos compassivo Todo mal que cometemos Pelo vosso santo corpo Pela cruz vosso sinal Vosso povo em toda parte Defendei de todo o mal A vós, Cristo, rei clemente E a Deus, Pai, eterno bem Com o vosso santo Espírito Honra e glória sempre, amém Levantai-vos, ó Senhor Vinde logo em meu socorro Acusai os que me acusam, ó Senhor Combatei os que combatem contra mim Empunhai o vosso escudo e armadura Levantai-vos, vinde logo em meu socorro E dizei-me, sou a tua salvação Então minha alma do Senhor se alegrará E exultará de alegria em seu auxílio Direi ao meu Senhor Direi ao meu Senhor com todo o ser Senhor, quem pode a vós se assemelhar Pois livrais o infeliz do prepotente E libertais o miserável do opresso Surgirão testemunhas mentirosas Acusando-me de coisas que não sei Pagarão com o mal o bem que fiz E a minha alma está agora desolada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Levantai-vos, ó Senhor Vinde logo em meu socorro Defendei minha causa Senhor, Senhor poderoso Quando eram eles que sofriam na doença Eu me humilhava com silício e com jejum E revolvia minhas preces no meu peito Eu sofria e caminhava angustiado Como alguém que chora a morte de sua mãe Mas apenas tropecei e eles se riram Como feras se juntaram contra mim E me morderam sem que eu saiba seus motivos Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos E se voltam contra mim rangendo os dentes Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Defendei minha causa Senhor poderoso Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente Vossa justiça eternamente E na vida dos leões Então em meio à multidão Vos louvarei E na grande assembleia darei graças Que não possam nunca mais Ir-se de mim Meus inimigos mentirosos e injustos Nem acendem os seus olhos com maldade Aqueles que me odeiam sem motivo Vós bem-visteis, ó Senhor Não vos cadeis Não fiqueis longe de mim, ó meu Senhor Levantai-vos, acordai e fazei justiça Minha causa defendeis, Senhor meu Deus Rejumine de alegria Todo aquele Que se faz o defensor da minha causa E possa dizer sempre Deus é grande Ele deseja tudo bem para o seu certo Minha língua anunciará Vossa justiça Cantarei vosso louvor eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente Amém Voltai ao Senhor Vosso Deus Ele é bom, compassivo e clemente Do livro do profeta Jeremias Assim fala o Senhor Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém Falai em público e tocai trombeta pelo país Gritai com força estas palavras Vamos juntar-nos e entrar em nossos baluartes Levantai bandeira para Sião Ponde-vos a salvo Não fiqueis parados Pois estou para trazer do norte o mal Uma calamidade enorme Já se levantou do covil o leão Levantou-se o predador das nações Saiu de sua terra Para transformar a tua terra em deserto As cidades serão devastadas E ficarão sem habitantes Por isso vesti sacos Chorai e gritai Pois não se afastou de nós a cólera do Senhor Eis que ele vem como uma nuvem E seus carros correm como a tempestade Seus cavalos são mais velozes que águias Pobres de nós estamos arrasados Lava a maldade do teu coração Para salvar-te em Jerusalém Até quando abrigarás em tis pensamentos malvados Vem de dão uma voz que anuncia E revela desde o monte Efraim a calamidade Anunciai aos povos Eles acorrem ao apelo Fazei ouvir tudo isto a Jerusalém Estão chegando de terras distantes Tropas de vanguarda E começam a dar ordens à cidade de Judá Agem como cães de guarda ao redor dela Ela que tanto se obstinava contra mim Diz o Senhor Tua conduta e tuas obras Atraíram estes males sobre ti É este o fruto amargo de tua maldade E que se faz sentir no teu coração Ai as minhas vísceras Ai as minhas vísceras De dor me contorço E o íntimo do meu coração Treme o coração dentro de mim Não posso calar Minha alma ouviu a voz da trombeta E o fragor da batalha Sucede um desastre a outro desastre Toda a terra foi devastada Minhas barracas E minhas tendas Foram derrubadas no momento Até quando verei ainda a nossa bandeira E ouvirei o som das trombetas? Meu povo, porque é estuto Não me conheceu Seus filhos são insensatos e maus São espertos para fazer o mal Mas não sabem praticar o bem Olhei para a terra Achei a vazia e deserta Para os céus Estavam sem luz Olhei para os montes E eles se moviam E todas as colinas Estremeciam Olhei e notei Que não havia seres humanos E as aves do céu Tinham fugido Olhei e vim O jardim feito deserto E todas as cidades Que foram destruídas Na presença do Senhor Diante de sua ira Isto diz o Senhor O país ficará deserto Mas não lhe darei fim A terra há de chorar esse destino E lá em cima os céus se elutarão Porque falei Decretei e não me arrependo Nem voltarei atrás Ante o furor de vossa ira Toda a terra se abalou Mas Senhor tem de piedade E não chegueis ao extermínio Renovai-nos nosso Deus e Salvador Esquecei a vossa mágoa contra nós Mas Senhor tem de piedade E não chegueis ao extermínio Do comentário sobre o profeta Joel De São Jerônimo Presbítero Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E mostrai o arrependimento Do espírito por jejum Lágrimas e gemidos Para que jejuando agora Vos sacieis mais tarde Chorando agora Riais depois Gemendo agora Sejais depois consolados É costume nas tristezas E adversidades Rasgar as vestes Isso fez o sumo pontífice Para aumentar a acusação Contra o Senhor Salvador Segundo o conto do Evangelho E fizeram Paulo e Barnabé Ao ouvir as palavras de Balasfêmia Assim eu vos ordeno Não rasgueis as vestimentas Mas os corações Que estão cheios de pecado Porque quais odres Se não forem rasgados Se romperão por si mesmos Tendo assim agido Voltai ao Senhor nosso Deus A quem vossos pecados anteriores Os fizeram afastar-vos Não desespereis do perdão Pela gravidade das culpas Pois grande misericórdia Pagará grandes pecados Pois ele é benigno E misericordioso Preferindo a penitência Dos pecadores A morte Paciente De imensa misericórdia Que não imita A impaciência humana Mas espera por longo tempo Nossa conversão com descendente Ou arrependida Do mal que intentara Se fizermos penitência Dos pecados Ele se arrependerá De suas ameaças E não nos fará vir Os males que prometeu Com a mudança De nosso intento Também ele mudará Não devemos entender aqui Mal como contrário A virtude E sim como aflição Conforme lemos Em outro passo Basta cada dia Seu mal E se houver Na cidade Mal Que o Senhor Não tenha enviado Da mesma forma Por ter dito acima Ser benigno E misericordioso Paciente E de imensa misericórdia Condescendente Ou arrependido Do mal Para que talvez A grande clemência Não nos torne Negligentes Acrescenta Por intermédio Do profeta Quem sabe Se não voltará Atrás E perdoará E deixará Após si Uma bênção Eu Diz ele Exorto A penitência Pois é o meu dever E sei que Deus É indizivelmente Clemente Testemunha É Davi Tem piedade De mim Ó Deus Segundo a tua Grande misericórdia E segundo a multidão De tua compaixão Apaga Minha iniquidade Como porém Não podemos Conhecer a profundidade Das riquezas Da sabedoria E da ciência De Deus Amenizo A afirmação E prefiro Desejar A presumir Dizendo Quem sabe Se não voltará Atrás E perdoará Dizendo Quem sabe Quer significar Ser impossível Ou difícil Sacrifício E libação Ao Senhor Nosso Deus Depois de ter Nos dado a bênção E perdoado Nossos pecados Somos capazes De oferecer Hóstias ao Senhor Convertei-vos ao Senhor Todos juntos Com mãos puras Com inocente Coração E com amor Sem fingimento Para que seja Anulado O título De dívida Que havia Contra Vós Ó Deus Que unis os corações Dos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo Amar o que ordenais E esperar o que prometeis Para que na instabilidade Deste mundo Fixemos os nossos corações Onde se encontram As verdadeiras alegrias Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Vosso Filho 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 Vosso Filho